O Rivan, estou sem entender o movimento de sexta-feira. Dólar, juros e bola fecharam no negativo. Quem é que está mentindo? Quem é que está mentindo? Vocês acompanharam aí algum comentário a respeito? Acho que o comentário, na verdade, é essa brincadeira que a gente faz. Sempre que você vê ali, ou tudo subindo ou tudo caindo, porque geralmente quando a gente olha para a bolsa, bolsa dólar e juros, eles andam em direções, eles tendem a andar em direções opostas. Sempre que a gente vê esse movimento, a grande pergunta é quem é que está mentindo aqui? O que a gente sempre escuta de resposta é, olha, geralmente não é os juros quem mente, os juros é o cara que às vezes está certo. Mas eu também, o que a gente entende? Tem vários movimentos que a gente olha para os juros, principalmente no diário, no diário que eu falo não de gráfico, mas eu falo no dia a dia, que tem fatores técnicos ali. Por exemplo, um fundo multimercado estopando uma posição ou fazendo algo ali do tipo. Então, o que a gente vê no dia a dia é que tem muito ruído às vezes. Eu, particularmente, quando eu vou fazer essa análise de juros, eu sempre gosto de olhar sempre períodos mais longos, movimentos maiores e fazer essa comparação. Tem um gráfico maravilhoso da plataforma aqui que a gente usa. Você consegue ver o juro futuro. O juro futuro é nada mais é do que eu perguntando para o mercado, daqui a 10 anos, quando que vai estar esses juros, daqui a 5 anos. A expectativa é. Então, eu consigo ver, tem um gráfico que é chamada, a famosa curva de juros. Você vê onde que essa curva estava em janeiro, onde que está agora. E você faz essa comparação do quanto que a expectativa de mercado mudou em relação aos juros. Então, eu prefiro olhar para os juros dessa forma mais longa, porque o que a gente olha no dia a dia é que tem muito ruído ali, principalmente por esses movimentos mais técnicos. Técnicos que eu falo que é de... É, e vai acontecer, tá? Igual, assim, a gente quer que as coisas... São descorrelacionados, né? Tipo, dólar, Ibovespa, mas eles estão andando na mesma direção. Às vezes, no curtíssimo, curto prazo, estão andando na mesma direção. Aumentou lá que o viés ainda era um pouquinho mais baixíssimo ali pra bolsa, poder continuar o processo de correção, que o dólar poderia ficar travado, fechou a semana em queda de menos 1%. E o DI, apesar de ter caído na sexta, fechou em alta. Apesar de todos eles terem andado na mesma direção na sexta-feira, na semana foi diferente. Só que, assim, por exemplo, até o primeiro trimestre desse ano, a gente teve bolsa negativa no fechamento do primeiro trimestre, a gente teve dólar negativo no fechamento do primeiro trimestre. Eu não lembro do juros, mas acho que o juros estava fechando também, estava caindo. Então, assim, estava todo caindo no primeiro trimestre desse ano. Então, vai acontecer. Ou seja, é aquele negócio, é o que acontece em média. Na média, eles andam em caminhos opostos, mas é média. Em algum momento, eles vão andar juntos.